A hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhor se encarnar A velha de colo quente Que canta a guarda Conta histórias para a arena Se ela está de volta a história Se ela está de volta a história Se ela está de volta a casa Se ela está de volta a casa Se ela está de volta a rua Se ela está de volta a casa E a hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhor se encarnar Se ela está de volta a casa E o senhor se encarnar 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 Se ela está de volta a casa E o senhor se encarnar E o senhor se encarnar E o senhor se encarnar Deixa esse, meu filho, na meu quadro Deixa esse, meu filho, na meu quadro Isso é, meu filho, na minha mãe Deixa esse, meu filho